Não faças filmes. Oh Inês, não é normal eu ligar para o telemóvel do meu namorado e atender-me uma rapariga e dizer que ele está a tomar banho. Pode ser uma amiga, uma prima... Ou uma tipo a qualquer que ele encantou no Algarve. Também pode ser. Não, cadê num pobre? Cadê? Tu não sabes, tu já falaste com ele. Olha, se falar com ele é para lhe dar dois berros. Oh Inês, ele antes de ir para o dar-te-lhe a razão toda para estar chateado comigo. Mas agora quem ganhou a razão fui eu. Tu não achas que é assim? Acho. Acho. Mas também acho que estás exagerando. Há-lhe haver uma explicação lógica para essa rapariga. Deve haver, eu até imagino é qual. Olha Inês, o som do que é ser legal e dizer-lhe-me as coisas. Não. Tu já lhe ligaste? Já lhe mandaste mensagens, porque agora eu acho melhor te a esperares. Até... Vou dizer qualquer coisa. Vês casais.